Boa noite, o Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente. Vamos escolher a câmera. Câmera 3, por favor. É aqui. Eu tenho certeza que se tivesse o terceiro turno agora, todo mundo que votou no Lula votaria no Bolsonaro. Tenho certeza que tá todo mundo arrependido. Eu tô aqui arrependida, seu Bolsonaro. Que nem os pés da linha eu tô achando agora. Mas tô muito arrependida, Lula. Nunca arrependido tanto de meu voto igual eu tô arrependida agora. Tô votando no Lula, fiquei fazendo o L. Mas o L, mas o L. Me lasquei. Apoio nós todos votando no miserável do Lula. Bolsa Família, cortado. Eu choro. 211,78. Esses remédios que ele recebia de graça no tempo do Bolsonaro. Agora tem que comprar. Faça o L aí, faça. Faz o L, pai. Ah, não quer fazer não agora, viu? Pegue seus remédios que o Lula mandou. Eu odeio o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro, mas eu era mais feliz do governo Bolsonaro. Verdade. Boa noite, até amanhã.